Beleza! Atenção, atenção! Olha só! Ei, Flavinha, eu tinha visto isso quando eu era pequeno, né? Eu sou de uma cidade chamada Sertanha, no interior do Pernambuco, né? Eu quero acreditar. E de manhã, todo domingo de manhã, eu e meu pai, né, íamos ali no vazinho, né? Nós íamos ali tomar um Guaraná. E aí, eu pequenininho, acompanhava meu pai, e tinha, antigamente tinha umas rinhas de galo, né? É que era, já naquele tempo, já se discutia, porque naquele tempo era legalizado. Mas já se discutia de, olha, os bichinhos estão sofrendo. E eu fui, eu cresci, né, Flavinha, vendo essas brigas nas rinhas de galo. Antigamente, era uma roda, bem grande assim, um círculo, que era fake. Jogava os galos lá, e eles começavam a briga, né? E eu via cada cena bárbara. Eu, por uma criança, Flavinha, por isso que eu cresci, cheio de trauma, né? Olha, por uma criança, né, vê ali os galos se matando lá, né? Aquilo é uma cena horrível, né? Não é bonito não, gente. Não pense que é bonito, que não é. É uma desgraça ver esse negócio de rinha de briga de galo. Cresci vendo isso, né? Mas, mas, olha aí, ó. Essa rinha aí, onde suspeitos de praticar essa briga de galo, foram presos e multados em quase 100 mil reais. Acabou, gente, não tem mais negócio de que... Agora pode, ainda pode, a briga do galo. Ei, pode não. São dois animais, é duas vidas ali que estão em briga, e um deles vai levar a pior e vai acabar morrendo. E ruim, pior, é quando tá ali vivo e sofrendo, né? E, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, olha a judiação que é isso. Quem, esse povo mais novo, feita a Tassiel e a Melisse, nunca viram a briga da rinha do galo ali de perto, né? Mas, a gente que viu, né, que vem do interior, a gente que vem do interior, vê que a cena é brutal, viu? É muito feia, não é bonito. Não pense que é não, que é horrível, viu? E agora, a casa caiu, né? Preso e ainda com multa de 100 mil reais. Polícia Militar Ambiental esteve lá. A casa caindo e vocês conferindo agora. No último domingo, dia 21, foi deflagrada a Operação Galo de Briga, que tinha o objetivo de dissolver um grupo que realizava rinhas de galo na zona rural de Porto Nacional. Essa operação resultou na prisão de seis pessoas e mais de 30 galos foram resgatados. O batalhão da Polícia Militar Ambiental recebeu denúncias anônimas de que a rinha de galo acontecia em uma propriedade da zona rural de Porto Nacional. Praticar rinha de galo, bem como de outros animais, é crime, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. No local, os animais eram mantidos em gaiolas apertadas e com sinais de maus tratos, devido aos combates entre os outros animais. Além da prisão desses seis indivíduos e do resgate desses mais de 30 animais utilizados nessas rinhas de galo, a Polícia Militar Ambiental aplicou autos de infração que ao todo chegam a quase 100 mil reais de multa. Está aí, 100 mil reais em multa e ainda a prisão, né? A casa caiu, meu filho. Tchau, tchau. Vai pra... Vai pra... Vai pra... Presídio! Tem uma criança aqui. É uma criança isso aqui? Olha, não, Flávio. É uma criança ali? Eu acho que não, né? Aquele sentado ali, o rapaz. Sentado. É uma criança aqui? Que galo, rapaz. Isso é uma pessoa. Não estou lembrado, não. Oi, ei. Ei, eu acho que é também, né? Eu acho que é, viu? Mas olha só a situação. Meu Jesus.